E aí, pessoal, tudo bem? Tia Drica na área, trazendo mais um vídeo pra vocês. E o vídeo de hoje vai ser um videozinho muito legal, como vocês puderam ver aí no título, uma construção, tá? Uma construção no The Sims 2, onde nós vamos construir um prédio, tá? Não um prédio muito grande, mas vai ser um prédiozinho legal. E vamos começar uma série nova de The Sims 2, que é o Vida de Apartamento. Como muita gente tinha me pedido, assim, ah, Drica, faz aí Vida de Apartamento, porque é interessante. Então, nós vamos começar aí a série The Sims 2, Vida de Apartamento. Então, eu vou fazer o seguinte, olha. Eu tenho isso aqui, ó. Não sei se dá pra focar muito bem. É uma planta que a gente encontra por aí, a gente, andando pela rua, a gente recebe do pessoal que tá vendendo apartamentos, que é um residencial fênix, aqui na minha cidade, tá? E eles me deram esse panfleto aqui. E eu adoro quando eu tenho essas plantas, porque eu posso tentar reproduzir no The Sims, né? Eu faço isso há muito tempo, nossa, desde quando eu comecei a jogar The Sims, que eu gosto de fazer construções, tá? Então, eu vou usar aquela planta pra me guiar, pra gente tentar fazer o interior parecido com essa planta do residencial fênix, que tem aqui em Santos, tá? Bom, galera, então, fiquem aí com o vídeo. Vou pro computador, já tá ligado ali, ó. Vocês podem ver aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Não sei se tá focando, mas já liguei aqui, já tenho... o The Sims 2 tá aberto, e vamos passar pra lá pra gente começar a nossa construção, ok? Então, bora lá! Estamos aqui agora dentro do jogo, e eu fiz aqui dois pilares aqui pra me guiar na contagem de quadradinhos. Eu usei aqui um lote 30 por 50, tá? 3 por 5, né? Então, são 30 quadradinhos aqui, 50 quadradinhos aqui, assim, ó, tá? E... então, a gente vai construir um prédiozinho simples, tá? Aqui na frente eu vou colocar um... garagem, né? Vamos colocar a garagem aqui, assim, na frente, deixa eu ver se der, né? Peraí, não tá dando, então a gente vai ter que pegar... Impossível pegar, como assim? Não pode ser impossível, nós temos que usar um chitzinho de Move Objects On, pra gente poder... é... remover esses itens aqui, padrão do The Sims, tá? Então, eu usei o Move Objects On aqui, vou colocar de ladinho, rapidinho, depois a gente coloca num outro lugar, tá? Então, é... vamos voltar aqui ao nosso... nossa garagem. Deixa eu pensar aqui melhor o que eu vou fazer. Eu queria colocar pelo menos duas garagens aqui, mas acho que vai ser meio complicado. Vamos colocar uma só. É... A quantidade de quadradinhos tá meio que diferente. Ou eu posso colocar na lateral também, né? Um aqui, e um aqui. E deixar essa parte da entrada... Sem nada. É complicado. Não, não vai dar. Bom, por enquanto fica assim. Então, vamos subir aqui o nosso primeiro andar. Temos aqui... 10 quadradinhos pra cá, pra esquerda, 10 pra direita, e 10 aqui central. Então, fica 30 quadradinhos, né? Então, essa série vai ser meio que cumprida, né? Aliás, essa gravação aqui vai ser meio cumprida. Talvez eu divida em alguns episódios, né? Algumas partes. Pra ficar bem mais fácil de vocês assistirem, ok? Então, já deixem aí o seu like, tá? Pra ajudar aí na divulgação, tá? E ajudar bastante. Eu fico muito feliz aí quando vocês curtem os vídeos. Então, nós vamos colocar aqui um piso. Um pisozinho... Deixa eu ver. O ruim mesmo de tudo é que eu tenho muitos conteúdos personalizados, gente. Então, quando a gente muda aqui, putz, demora muito pra carregar. Então, eu vou usar... Vou usar esse aqui só pra gente fazer o chãozinho aqui. Pra demarcar a nossa área inicial aqui, que eles vão entrar no prédio, tá? E vou usar piso de madeira, talvez. Deixa eu ver aqui. Se não demora muito. Tem muita coisa, muito conteúdo personalizado, gente. Aí vai começar a demorar pra carregar, entendeu? Precisa de um computador muito parrudo pra carregar tanto conteúdo personalizado. Mas, enfim... Vou usar esse aqui. Esse piso de madeira aqui mesmo. Talvez dê certo, talvez não dê certo. Talvez a gente vai precisar de fazer uma gambiarra pra aumentar aqui, ó. Aqui, por exemplo, já não vai dar pra construir, tá vendo? Só dá pra colocar piso onde tem esses quadradinhos que estão demarcando aqui, ó. Tá vendo? Ó, aqui já não dá. Olha, tá vendo? Então, o que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que colocar aqui, ó. Só pra gente poder construir, tá, galera? Então, a gente pega de volta aqui. E espera carregar, porque tem que ter muita paciência. Olha aqui. Porcaria. Ok. Carregou. Agora a gente pode continuar, ó. Tá vendo? Viu? Só... Aqui só pra gente poder... Ops. Não trouxe. Aqui não deu. Ó, aqui não deu. Então, a gente vai ter que colocar... Aqui também, ó. É só gambiarra pra poder construir, tá, galera? Então, a gente pode tirar agora, aqui, ó. E fica o nosso primeiro piso aqui, completo, tá? Nesse lugar que eu coloquei aqui, eu vou colocar o elevador, ok? Deixa eu ver aqui onde que tá o elevador, que... Faz muito tempo que eu não mexo com o The Sims 2 e eu tô meio que perdida, tá? Mas, vamos colocar aqui esse elevador aqui. Olha, esse aqui é bem legal. Ó, o primeiro elevador tá aqui. Ó. Eles vão entrar aqui, por baixo. E vão acessar o elevador. Eu acho que eu vou ter que fazer as paredes aqui, ó. Pra poder construir. É. Com certeza. Assim eu consigo construir os pisos. Não por completo, mas a gente vai conseguir. Vamos ter que fazer aquela gambiarra lá, marota. Pra poder construir, tá? Então... Você tem que fazer, ó... Quando a gente faz parede embaixo, olha, libera pra construir aqui, ó. Os quadradinhos aqui também, ó. Ó, viu? Pronto. Temos aqui o primeiro andar aqui, o piso do primeiro andar. Construído. E a gente pode demolir essas paredes extras que a gente fez aqui, só pra poder construir. Pronto. Já temos aqui o nosso primeiro andar. Já podemos demolir essas paredes aqui. Aqui vai ser a parte... Essa parte aqui vai ser... Meio aberta, talvez. Ou eu vou fechar aqui depois. Só fazer uma porta aqui, talvez. Aqui, assim, ó. Que é o hall de entrada. Ó. Esse é o hall de entrada deles aqui. A gente pode colocar uma porta. E eu espero carregar. Temos uma porta bacana aqui de vidro. Vou colocar essa preta. Ó. Então, eles vão entrar aqui. Tá? E tem o elevadorzinho. Também tenho que colocar uma portinha aqui, esperta. Aqui na lateral. Porque eu preciso fazer também uma escada de emergência, tá? Porque todo prédio tem elevador, mas tem que ter a escada pra gente poder descer. Caso o elevador também não funcione. Então, aqui não vai ser diferente. Aqui na frente, nós temos um terraço. Vamos ter o terraço aqui. É. Vou ter que dar um jeito de fazer essa coisa aqui bem interessante. E outra. Preciso fazer com que haja... A parte de trás também vai ser... É... Outros apartamentos aqui atrás, tá? Então, vou ser dois por andar, tá? Aqui na frente e atrás. O elevador vai ficar no meio. E vamos ver aqui como é que a gente vai fazer isso, gente. Tô meio que confusa, né? O começo é sempre mais difícil. Mas a gente consegue. Tá certo, né? Ok. Então, agora a gente vai fazer aqui um piso pro lado de fora. Que vai ser o nosso terraço. Temos... Vamos ter a cozinha na lateral. Vou colocar a imagenzinha da planta do lado. Não sei se vai ficar legal, mas... Esse eu vou deixar depois no lado. Pra vocês poderem ver. Aqui o terracinho tem um... E aqui tem mais. Caraca, ele não vai deixar mesmo eu fazer isso. Caracas, mano. Tá bom. Vamos colocar a parede aqui. Aqui pela planta, temos uma parede. Onde vai ser a cozinha. A cozinha vai ser aqui. E o terraço vai pegar bem aqui. Mais ou menos. Onde temos uma porta. Dois pra sala. Mas... Pera aí. Mais dois. É complicado, gente. Vamos colocar a porta. Porque assim a gente já fica... Com o espaço demarcado. Que aqui é a porta da sala pro terraço. Será que eu já posso colocar aqui um pisozinho? Pisozinho de pedra, talvez. Depois a gente vê como é que vai ser o piso. Não dá ainda. Mas eu vou colocar. Bom. Aqui. Nesse lado aqui. Nós temos outra paredezinha. Que vai ser o banheirinho. Aqui. Tem um banheirinho pequeno. E aqui temos um quarto. Onde tem também... Uma sacadinha. Que vai para... Não, pera aí. É aqui. Vamos copiar a porta. É aqui. Mais ou menos. O elevador eu acho que vai ter que mudar de lugar. Talvez. Ou não. Não sei. É. Vai ter que mudar de lugar o elevador, cara. Vamos por chão. Precisando de chão aqui. Depois a gente troca o tipo de chão. O elevador vai sair daí. Vai precisar sair daí, sim. Com certeza. Ops. Vamos precisar colocar mais uma gambiarrinha aqui. Para a gente poder construir. Ó. Beleza. Aqui vou fechar. Parede. Do banheiro. Banheiro minúsculo. Diga-se de passagem. Vamos ver aqui as portas. Levantando aqui as paredes. A gente vai vir portas para o quarto banheiro. Deixa eu ver. Vou colocar. Vou colocar a branca por enquanto. Deixa eu ver. Aqui uma porta. Aqui outra porta. Não. A porta do banheiro fica aqui. Vamos por aqui. Para não ficar muito junto. E aqui. Teremos a porta do outro quarto. Eu acho que aqui esse corredor ficou um pouquinho maior do que está aqui no. É. Está bem maior do que está aqui na planta. Mas tudo bem. E a nossa construção continua no próximo vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like maroto. Fazer comentários. E compartilhar o vídeo nas redes sociais. Nos vemos no próximo vídeo galera. Tchau, tchau.